Música Pode sempre se demorar Se chora Pensando que a vida vai Mas vai Vai Teu caminho é de paz É Como a gente nos põe Quase sempre se demora Se chora Pensando que a vida vai Mesmo sabendo Que de sorte não se espera Vontade Não falta Tua lembrança Mas vai ter a um Mas vai Mas vai Teu caminho é de paz É Como a gente nos põe Quase sempre se demora Se chora Pensando que a vida vai Mesmo sabendo Que de sorte não se espera Vontade Não falta Tua lembrança De amor Uma Má Má Tua lembrança De amor Uma Má Tua lembrança De amor Uma Má 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 Põe 来